Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, estou aqui na avenida Fortaleza, no número 190, o número da segurança e estamos aqui na performance Isofilme, insufilme, então o insufilme, para quem não sabe, aquelas películas de carro tem um estudante de medicina que vim com ele aqui ontem fazer um orçamento e eles me perguntaram Leandro, vamos divulgar isso aqui no canal porque muitos estudantes estão chegando com os carros aqui na cidade de Foz do Iguaçu e vêm com crianças, vêm com família e o consumo do ar-condicionado, para quem não tem película no carro, é grande, viu então vocês vão precisar aqui na região do KLP, na região da Vila A, colocar o Isofilme, vocês vão entrar em contato com a performance e vocês vão ligar para ele no número DDD 45 99 829 7391 eu vou anotar os dados na descrição desse vídeo, para vocês acertarem o endereço fica na avenida Maceió, no número 190 e as películas, elas ajudam também na segurança, na privacidade dos passageiros na conservação e valorização do veículo, na proteção contra impacto, na redução do calor e na economia do ar-condicionado, fora a parte de estética que fica mais arrojada do carro então, entre em contato com eles, venham fazer seu orçamento eu sei que todo mundo aí está precisando botar uma película porque o verão chegou e está queimindo o calor, ainda temos o outono, até chegar o inverno ainda vai passar mais 4 meses então, antes de chegar o inverno, vamos preparando o carro aí para aguentar agora mais o final do verão e o início do outono, botando uma película no carro, não é não? então, entre em contato com eles, vou deixar o telefone de contato 99 829 7391 chama no WhatsApp e faça um orçamento com você também vem aqui para o bairro KLP, tchau!